Olá Paulo Andrew, muito boa tarde pra você e pra todos que acompanham o programa Balanço Geral. Estamos aqui diretamente das lojas Noroeste porque hoje tem novidade. Que novidade é essa? Três dias de ofertas especiais pra você que quer comprar o material do seu filho, em especial uma mochila. É claro né Paulo, aqui tem novidade. A gente vai trazer todas as novidades das lojas Noroeste aqui em Presidente Dutra pra esse setor e pro período que requer atenção especial dos pais. Afinal de contas, quem não quer economizar, não é isso Paulo? Dia especial, na verdade um não, três dias especiais na Noroeste. A gente vai conversar com o Romário que vai conversar, que vai dar na verdade maiores detalhes pra gente a respeito dessa promoção. Promoção especial, vou até repetir, três dias, quinta, sexta e sábado. Dia de TBT, dia de preço baixo também. É isso mesmo, olha só. Essa promoção que começou hoje né, que é o Festival das Mochilas, é isso mesmo. Iniciou hoje, como ele falou, são três dias dessa promoção incrível. Então você que ainda não comprou né, aquela mochila do personagem preferido do seu filho aqui no Noroeste, você vai encontrar e tudo isso claro, parcelado em até 10 vezes no seu cartão Noroeste tá. Inclusive só na parte de mochilas né, estamos com planos especiais, parcelado em até 6 vezes, com 10% de desconto no cartão Noroeste. Mochila simples, mochila de rodinha, tem variado né. Mochila para todos os estilos, para todos os gostos, todos os personagens que você imaginar do seu filho preferido, a que você vai encontrar. Promoção dura esses três dias, começa hoje e vai até... É isso mesmo, começar hoje vai até sábado né, quinta, sexta e sábado. Dá apenas três dias né, pra você aproveitar né, o que há de melhor no mundo de mochilas infantis do seu filho. Lembrando Paulo que a Noroeste tem as mochilas infantis, mas também tem todos os setores da loja que tá liberado pra você vir aqui e fazer sua compra nesses três dias especiais. Você que é pai, tá em casa acompanhando nosso programa, vem pra Noroeste. Compras à vista no cartão, parcelado, como é que eu faço? Olha só, pra você né, que ainda não é cliente na loja né, procura o nosso crediário próprio né, identidade CPF comprovante de residência. De imediato, que é feito o cartão e desbloqueado esse cartão, o cliente ele ganha 5% de desconto né, se parcelado até em três ele ganha 10. E além de mochilas, ele vai ter uma vasta linha em confecções e calçados, cama, mesa e banho né, que também disponibilizamos aqui na loja cliente que já conhece, cliente de carteirinha como a gente fala né, que já conhece nossos produtos, nossas qualidades. Aqui na Noroeste você vai encontrar todos os estilos, todas as coisas para todos os públicos mesmo. Tá aí Paulo Andro, diretamente aqui das lojas do Noroeste, quinta-feira especial, TBT de preços baixos, vem pra Noroeste, as lojas que vendem e moram.